Gente, há um tempo atrás eu fiz um curso na Índia, isso tem mais ou menos uns 11 ou 12 anos. Esse curso na realidade foi num ashram. Ashram é um templo dentro da mãe natureza e que trabalha especificamente o equilíbrio do ser humano através de técnicas de meditação. Então, saindo desse lugar na Índia, passando por um aeroporto, eu encontrei um livro que me chamou muita atenção. O título deste livro era Deus sem religião. Aqui está o livro, meu povo. Esse livro me chamou atenção porque, quando eu pensei Deus sem religião, será que isso existe? E aí, vem ligado a uma série de preocupações que alguns pais estão tendo com relação aos jovens de hoje. Parte desses jovens vem de uma origem acadêmica ou vem de uma origem escolar, onde a ciência é mostrada para o jovem a repetição, os estudos, os testes comprobatórios daquilo que existe. Quando a gente não pode, através da ciência, comprovar um fenômeno espiritual, um fenômeno divino, uma divindade, fica uma lacuna na cabeça de algumas pessoas, de alguns adolescentes e principalmente desses jovens, porque não há como, cientificamente, a gente explicar a presença ou a manifestação de Deus de uma forma fria e de uma forma calculável, ou seja, através da nossa simples razão. Então, pessoal, o que eu quero dizer a vocês? Uma das maiores preocupações desses pais que eu atendo no meu espaço clínico é Kátia, eu não sei o que fazer, porque minha filha tem 19 anos e ela não acredita em Deus. Conversando com esta jovem, ela me trouxe um ensinamento muito lindo e ela disse o seguinte Kátia, a minha mãe, o meu pai, eles vão à missa todos os domingos e eu não me sinto bem na igreja. Não é que eu não acredite em Deus, mas eu não acredito num Deus como eles falam que existe. Pessoal, eu quero te chamar a atenção, porque aqui na cidade de Farroupilha, assim como na Serra Gaúcha, nós temos uma cultura religiosa católica. A maior parte do povo tem esta religião. Se nós pensarmos na palavra religião, o objetivo, a etimologia dessa palavra, ou a origem da palavra, significa religiar, ou seja, nos fazer voltar para aquilo que nós às vezes não enxergamos, mas sentimos. Religião tem um propósito, que é religiar a um algo maior ou algo ainda além das tuas forças ou além dos teus sentidos básicos. Entra aí a questão da espiritualidade. É errado esses pais desejarem que seus filhos vão à igreja ou vão à missa? Claro que não, meu povo. Na realidade, existe aí o desejo intrínseco de cada um de nós em transferir para os nossos filhos a nossa cultura também de crer. Na educação, a forma como você educa teu filho, muito provavelmente, parte desse conteúdo que você transfere ao teu filho, você trouxe da tua mãe e do teu pai. E por que você transfere isso ao teu filho? Porque é um modelo. E não significa que ele esteja certo ou errado. Significa que tudo isso pode ser melhorado. Então, a você que tem na tua casa o filho, a filha, o neto, uma neta que parece não acreditar em Deus, calma! Pode ser que ele não acredite da forma que você acredita. Ou de uma forma ritualística. Existe, dentro da forma de rezar, nós temos um autor chamado Greg Braden, em que ele fala muito da psicologia positiva e também ele fala de estudos de práticas religiosas da ancestralidade.